Como Jó pode nos ensinar a respeito e sobre sofrimento? Maravilha, Jó é a mais famosa das histórias, tem outras também, mas Jó acho que talvez seja a mais conhecida porque o livro todinho gira em torno disso. Talvez quem está nos assistindo nunca tenha lido isso, mas procura numa bíblia, seja online, seja onde for, numa que você tenha em casa, leia essa história, ela é muito interessante. Ela mostra um homem que está passando por um sofrimento que ele não consegue encontrar a causa. O Senhor Deus permite, a história conta pra gente, permite que o diabo toque a sua vida, ele perde os filhos, ele perde as posses, ele perde a saúde, e ele olha pra sua vida e ele não entende por que isso está acontecendo. Ele não consegue olhar e falar, ah, é porque aquele dia eu esqueci de fazer tal coisa, ou porque eu fiz tal coisa errada. Aparecem uns amigos que vêm pra consolá-lo, mas eles não ajudam muito não. Esses amigos começam a falar assim, Jó, se tu está sofrendo, é porque alguma você aprontou. Alguma você aprontou. Confessa logo, Jó. Diz logo o que você fez. Porque eles têm essa visão muito mecânica da vida, como se a vida fosse uma matemática. Você fez o bem, a coisa anda bem. Você fez o mal, a coisa anda mal. E a bíblia ensina pra gente um mundo muito mais complexo que isso. Muito mais cheio de nuances. Muitas vezes nós sofremos porque estamos num mundo sofrido mesmo. Não é porque algo específico aconteceu. E muitas vezes pessoas passam pela vida assim quase que sem sofrer nada. E a gente fala assim, que vida mansa, que vida tranquila. Como que Jó sai disso? Não é porque Jó descobre qual foi o erro dele e remedia o erro e aí Deus o abençoa. O tempo todo Jó sabe de duas coisas. Uma, Deus segue sendo bom. E duas, Deus segue sendo justo. E Deus sendo bom e justo, eu confio nele. Eu não sei porque isso está acontecendo. Eu não sei se isso vai passar. Eu não queria que fosse assim. Mas Deus segue sendo bom e Deus segue sendo justo. Eu vou ter que confiar nesse conjunto de verdades. A lição de Jó fica bastante clara com a sua fala. Mas nós temos um outro livro também na Bíblia, que é o livro de Eclesiastes, que também fala sobre essa matemática muitas vezes incompreensível da vida. Às vezes a vida, as pessoas pensam que é um videogame. Se você fizer meia lua, estrela, meia lua, né? Você vai conseguir... Vai ter o combo e derrotar o chefe, né? O líder. Mas a vida não é assim. Qual lição, então, o livro de Eclesiastes pode nos trazer sobre o sofrimento? O livro de Eclesiastes é outro que é profundo demais. E ele foi escrito por um homem muito sábio, chamado Salomão, já no final da vida, refletindo sobre essa confusão mesmo que é a vida. E uma das coisas que Eclesiastes faz é complicar um pouco o nosso entendimento. Porque o autor muitas vezes fala pra gente, a gente acha que a vida é simplinha. Se você se comportar bonitinho, Deus tem que te abençoar e tudo vai andar bem e tudo vai sair bonitinho que nem você quer. Se você fizer coisas erradas, sua vida vai ser horrível. E Salomão fala, não é bem assim, não. Eu já vi homens bons e justos morrendo cedo. Eu já vi homens perversos vivendo muito e cheios de bens. A vida no mundo caído, ela não é ainda o tempo do julgamento. Ela não é ainda o tempo da justiça plena. Essa justiça plena vai vir no futuro, no próximo mundo. O mal vai ser punido de uma vez por todas, é o que a Bíblia diz. E todo bom ato, toda boa obra vai ser recompensada pelo Senhor. E é na próxima vida, em novos céus e nova terra, em que viveremos finalmente uma realidade onde não existe mais mal, onde tudo anda bem e onde o sofrimento acaba.